Música E é direto da Oralcinha, número 1 em implantes no Brasil, que nós vamos falar com o Dr. Chaves Yark sobre todos os passos para se fazer um implante. A número 1 em implantes sabe tudo, não é, doutor? Sabemos tudo sim, Carmen. Primeiro, bem-vindo ao seu novo ambiente. Prazer é meu. Prazer imenso em receber vocês aqui na nossa clínica. Sim, Carmen, o planejamento para implantes, o tratamento com implantes, ele exige sim um planejamento, né, desde a primeira conversa com o nosso paciente, porque é uma especialidade dentro da odontologia que eu considero hoje a mais complexa, né, porque primeiro envolve ansiedade, desejos do nosso paciente, pra muita gente é um sonho do tratamento com implantes dentários, imaginar que pode mudar um sorriso, uma pessoa que usa uma prótese, uma dentadura há muitos anos, voltar a ter dentes fixos. Então o primeiro planejamento é entender o nosso paciente, né, conhecê-lo, que dê os anseios, as necessidades e a realização de um sonho. Tem que ser uma coisa muito delicada, não é? Muito delicada. O tratamento em si também gera muita dúvida, né, e muita gente ainda pergunta sobre a questão da rejeição com implantes dentários, sobre a questão de quanto tempo leva esse tratamento, se precisa de enxerto ou não. Pois é, mas eu acho que nós podemos atribuir a isso, eu acho que a falta de informação, não é? Que as pessoas têm em relação a esse assunto. Então sempre ouvem falar por alto. E é por isso que a Oralcim está aqui agora toda semana pra falar a fundo sobre esse assunto pras pessoas poderem se entregar sem receio, não é? Sem receio algum sobre o tratamento com implantes dentários. Exatamente. A Oralcim é o número um em implantes dentários porque nós trabalhamos de uma forma não exclusiva com implantes, mas de uma forma muito especial com implantes dentários. Então toda a rede Oralcim tem uma parceria com uma indústria de implantes, com laboratórios protéticos, onde a gente consegue viabilizar de uma forma ainda mais fácil o tratamento com implantes. É a clínica que mais faz implantes no Brasil e na América Latina hoje. Nós não temos ainda a Oralcim fora do Brasil, mas se a gente levar um contexto na América Latina, a Oralcim é a rede de clínicas que mais faz implante. é que mais reabilita pessoas com necessidades que perderam dentes com implantes dentários. Muitas pessoas imaginam o implante como algo inacessível financeiramente, não é? A Oralcim trabalha nessa questão também, um planejamento, até um planejamento financeiro junto ao nosso paciente, onde a gente cria todo o planejamento inicial, a questão realmente de trabalho, de como fazer o implante, de como, e a situação ideal para ele caber no bolso dele, sem atrapalhar a condição financeira dele, todos nós temos nossas contas, temos um aluguel, temos uma conta de água, temos dois telefones, então é importante a gente conciliar isso também. A gente procura trabalhar isso com o nosso paciente, para que ele possa realizar esse tratamento de uma forma tranquila e segura. E falando, voltando para o tratamento de implantes em si, o planejamento exige análise de radiografias panorâmicas, inclusive nós temos hoje na Oralcim, nas duas Oralcim, nós temos o equipamento panorâmico. Então a pessoa consegue realizar tudo aqui, ela não precisa ir a uma outra clínica de radiografia panorâmica. Quase tudo. Faz tudo aqui. O primeiro planejamento é feito com a radiografia panorâmica. Quando a gente vê a necessidade de uma tomografia, que é um exame mais apurado, mais evoluído, ele dá imagens em três dimensões, a gente encaminha para um laboratório nosso parceiro, que faz os exames e encaminha para nós, a gente então tira as dúvidas do nosso paciente que faz todo o planejamento em cima dessas duas imagens. Então a radiografia panorâmica inicialmente, tomografias ou radiografias outras quando são necessárias para todo o planejamento, moldagens, fotografias. Tem paciente que inclusive traz fotos de quando mais jovem. Sim, para ficar. Para ver como é que era. Doutora, eu quero voltar e ter os meus dentes como era aqui com os meus 20 anos. Isso ajuda você? Ajuda, ajuda. Tem fotos um pouco embaçadas, mas que a gente ainda consegue ver o perfil, ver mais uma mulher. O formato do dente. Isso. Algumas fotos a gente consegue resgatar, até um certo ponto, aquela expectativa do nosso paciente. Isso eu acho muito bacana. Desculpa eu te interromper, Charles, mas eu imagino que as minhas dúvidas são as mesmas das pessoas que estão do outro lado, não é? Porque muitas vezes, tu vê uma pessoa que colocou implantes, que está com a dentadura completa, ela fica completamente diferente do que ela era, não é? Fica com a expressão diferente, porque o dente faz muita diferença. Então essas referências de fotos devem ajudar mesmo a deixar a pessoa exatamente com a expressão que ela sempre teve, não é? Ajunto assim, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Uma pessoa que vem usando uma dentadura há muitos anos, é claro que essa dentadura pode estar com os dentes desgastados. E ela tem uma foto antiga. Então já existe um disparate muito grande da estética dessa pessoa, desse paciente. Então ele quer resgatar. E quando a gente resgata o sorriso, a gente faz essa, recupera todo aquele alinhamento, a estética, o suporte de lado muda, as pessoas em casa são as primeiras a perceber, né? Os amigos, os familiares, daquele, nossa, o que que você fez, né? Como tudo está bem também. Estão adoculadas, né? E como está bem, porque muda realmente, muda para melhor, né? Quando não tem foto, quando não tem uma ideia, às vezes um filho, por exemplo, uma filha, ah, eu tinha os dentes como o da minha filha, né? Claro. Trazer uma referência importante. Uma referência sempre interessante. Claro. Do contrário, a gente faz na clínica, conforme o perfil do nosso paciente, perfil de rosto, tamanho, cor dos olhos, cor da pele, tudo isso para ajudar a gente montar, escolher o dente quando a gente faz, ou para o laboratório facilitar a escolha da cor, do formato, do tamanho. Isso é quase um trabalho de visagismo, porque se vocês levam em consideração a cor do olho, cor da pele, formato de rosto, tu estuda a pessoa todo, não é simplesmente ali colocar. Essa que é a diferença de um trabalho bem feito, não é? Além disso, as pessoas talvez não se dêem conta disso. A estética na boca não se dá apenas pelos dentes. Não existe apenas um formato de dente, uma cor de dente. Existe uma gama muito grande disso. Então a gente vai selecionar, por exemplo, para esse nosso paciente, ou melhor, ou mais compatível e, claro, com o consentimento dele. A gente vai mostrar para esse nosso paciente como é que vai ficar uma montagem prévia e ele vai provar ou não. Não gostei, eu quero um dentinho um pouquinho mais puro, um pouquinho maior, um pouquinho menor. A gente volta para o laboratório e esse trabalho remonta conforme as necessidades ou o que a gente achar que também é mais interessante para os pacientes e faz uma nova prova. Então existe também, além da escolha dos dentes, questão de estética gengival. Tem pacientes com sorriso mais alto, com mais baixo, com o bigode, como no caso dos homens, mais jovens, mais velhos. Tudo isso interfere no tamanho do dente, na cor do dente, para que a estética fique mais compatível com todos esses aspectos, não só face, mas também idade. E essa questão estética, ela é muito importante. Tu sabe que eu vi há uns dias atrás uma pessoa que colocou lâminas, as facetas de porcelana, não é? E não foi aqui. E essa pessoa, eu como conhecia ela antes, ela tinha os dentes pequenos e uma boca pequena. E foram colocadas lâminas grandes que eu imagino que seja uma pessoa que tem um sorriso mais amplo. Eu estou falando como leiga. Mas eu, pessoalmente, olhei e não achei que ficou bom. Porque eram dentes muito grandes para uma boca pequena e uma pessoa que já tinha os dentes menores. Existem casos como esse, né? Às vezes o próprio paciente deseja um dente realmente um pouco mais gestoso, mais claro. Mas não tem a ver com o tamanho da boca também? Tem também. A gente tem limites para trabalhar, tá? Dentro daqueles limites, um razoável, dentro do padrão que se torne o mais natural possível. Existem sorrisos, inclusive, em pessoas famosas, artistas, cantores, etc., que fazem e envolve isso, né? Demais. A maioria deles fazendo, não só o clareamento, mas como a leite de contato, placetas. Praticamente todos, vamos dizer, 100%. Que são dentaduras perfeitas, não é? Perfeitas, né? E que, às vezes, podem se exagerar nessa questão estética. Seja na cor ou no tamanho. Exatamente. Cor, tamanho... A mesma coisa acontece daí com o implante e a próxima. Mesma coisa. Porque, ao final do trabalho, é estético. Claro. É o resultado estético. O implante vai te trazer o teu dente de volta para você ter a tua função mastigatória, o teu sorriso bonito, mas o dente é que vai gerar essa estética. Com certeza. Então, tem todo o trabalho por trás disso, planejamento por trás disso. Desde uma radiografia, um planejamento com um modelo de gesto com um laboratório, para traduzir para você o final, que é a entrega do seu dente na condição que você tem no seu perfil. É um dentinho conforme as suas características. Evitando-se o exagero, né? Porque fica um sorriso, talvez, demasiadamente aparente. Eu, como profissional, já com 20 anos, a gente trabalha, a gente faz também a condição conforme o nosso cliente quer. Claro. Desejo do cliente. Com o desejo do nosso cliente. Muito embora a gente oriente, ó. Desta maneira, o mais natural é o mais ideal, até por questões de durabilidade, né? Do tratamento que deve ser longevo, porque ele faz o investimento correto. Então, a gente faz essa orientação. Muito embora a gente também vá migrar um pouquinho para a necessidade dele. Eu quero um dente bem branco, na cor de papel. Claro. A gente vai tentar. A gente consegue chegar também no bem branquinho. Muito embora dependendo da idade ou a condição, às vezes não é mais bonito. A gente vai fazer até as provas antes, em fotos, né? Onde a gente pode mostrar para o paciente antes. Claro. Uma simulação. Uma simulação, exatamente. Antes de fazer, realmente, o tratamento, para que ele se sinta à vontade e seguro de que aquilo é o que ele quer. Então, assim, todo planejamento é realmente importante para todas as fases de implante dentário ou, principalmente, para o implante dentário, que hoje, na odontologia, eu considero uma área muito importante e que agrega muito conhecimento e uma certa complexidade. para nós, é o dia-a-dia. Então, para nós, assim, é simples, né? Mas, é claro, que o nosso paciente que senta aqui na nossa frente é uma novidade. Para ele, é uma das coisas mais importantes. Exatamente. Então, às vezes, é uma realização de um sonho. Então, para nós, é muito importante levar o nosso conhecimento, o nosso dia-a-dia, para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta confortável ao, no momento de realizar, estar seguro daquilo e que vai receber e vai estar tudo certo. Isso é fundamental. Tem mulheres que descobrem até uma boca que nem sabiam que tinham quando botam o pródice, não é? Porque projeta o lado, não é? Mas, gente, o principal, eu acho, de tudo isso, dessa matéria que nós fizemos hoje, é as pessoas levarem, eu acho, para si, assim como tu falasse, que é a realização. Para vocês, é o dia-a-dia. Para a pessoa, é a realização do sonho dela. E tu colocar o teu sonho na mão das pessoas certas, não é? E a Oralcim, é claro, é a número um em implantes no Brasil. Ela está extremamente qualificada e especializada em implantes. Então, não coloque o seu sonho nas mãos erradas, não é? Porque o importante é a gente colocar o nosso sonho na mão de quem vai realizá-lo com toda a segurança, não é? Nós temos profissionais no mercado brasileiro, hoje, de altíssimo nível, né? E, graças a Deus, aqui na Oralcim não é diferente. Temos especialistas, inclusive mestres, professores no nosso clínico também. Então, isso nos dá segurança e tranquilidade. Para você que queira conhecer a Oralcim, deseja realizar o seu tratamento conosco, pode ficar tranquilo. Nós temos uma equipe muito bem estruturada, muito bem montada, toda a sua disposição. Todas elas orientadas pelo doutor Charles Iarque. Duas Oralcim aqui em Porto Alegre, uma aqui na Marcelo Gama, esquina com a Marquês do Pombal e outra na Azenha, para atender o outro lado da cidade, não é, doutor? Muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.